A ofensiva contra os rebeldes sírios em Kuzair já durava há várias semanas, mas só com a ajuda dos libaneses do Eswala foi possível ao regime de Bashar al-Assad recuperar o controle da cidade, próxima da fronteira com o Líbano. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelas tropas do regime. A televisão oficial síria garante que as operações das últimas horas provocaram algumas vítimas mortais. Os rebeldes dizem que centenas de pessoas foram mortas pelas forças armadas sírias nos combates em Kuzair. A cidade, com cerca de 25 mil habitantes, é um enclave estratégico para os rebeldes por estar localizada na rota que liga o norte do Líbano, de maioria sunita, com a província central de Síria de Homs, o que permite o abastecimento de armas. Para o regime de Assad, a cidade também é fundamental, já que está no eixo que liga Damasco com o litoral mediterrâneo e tem sido o bastião dos rebeldes nos últimos meses. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos afirmou que foram elementos do grupo xiita Eswala, aliado o regime de Damasco, que tomaram Kuzair, após uma série de bombardeamentos por parte do Exército.